Música Eu vou usar o tempo que nós temos para responder uma pergunta Que tipo de aluno queremos formar? Ou se você preferir, qual o papel da escola? É claro que essa reflexão Ela é correlata a uma outra muito mais interessante E mais fundamental Que é uma pergunta sobre a vida Afinal de contas O papel da escola está diretamente ligado A uma reflexão sobre a vida boa Ou se você preferir O que a vida tem que ter para valer a pena? Porque se a escola não preparar o aluno para uma vida boa Evidentemente que Nenhuma outra justificativa ela terá Então é claro que ao longo da história Do pensamento da educação Você encontrará diferentes respostas Porque elas acompanham uma outra história do pensamento Que é a história da reflexão sobre a vida boa Se eu mudo a vida boa Eu mudo o papel da escola Então o nosso objetivo aqui é mostrar Essa evolução paralela Essa evolução paralela Na história do pensamento Entre a questão da sabedoria Que é tudo o que o homem pensa a respeito do que precisa para viver E a questão da escola Portanto a escola como formadora De alguém capaz de viver bem E de conviver bem Então nós vamos passar por quatro momentos diferentes Poderiam ser quarenta Mas vou destacar aqui Algumas ideias Para vocês entenderem Esse paralelismo Nós vamos começar com os gregos Porque foram os gregos Que primeiro sistematizaram a reflexão sobre a vida boa E também primeiro sistematizaram alguma reflexão sobre educação E vamos então Dentre os gregos Escolher Aristóteles como referência para nós Eu escolho Aristóteles Porque é quem se dispôs de maneira mais organizada Mas escolar A explicar o que ele pensa Sobre o que a vida tem que ter para valer a pena E correlatamente o papel da escola nesse processo Bem Aristóteles como você sabe Alguém que viveu em torno de 350 a.C. Nasceu em Estagira Cidade do interior Cidade do norte da Grécia Quase na Macedônia Aristóteles Era um caipira Portanto Mas bem nascido Filho da elite Filho do médico Da cidade E como toda a elite interiorana que se preza Vai estudar na capital Em algum momento Aristóteles então Aos 18 anos Vai para Atenas A maior cidade do mundo na época E vai estudar na academia de Platão O maior centro de pensamento do mundo na época Bom Lá ele permanece dos 18 aos 38 anos Quando então Platão morre A pretensão de Aristóteles era herdar a academia de Platão Obrigado Por quê? Porque ele era o melhor ali Mas como ele não era Atenia ensinado Você se lembra Quem não fosse Atenia ensinado não era cidadão Não sendo cidadão não era sujeito de direitos e deveres Não poderia jamais ser o responsável por uma escola em Atenas Aristóteles é meio que convidado a se retirar Então ele faz uma trajetória totalmente periférica Marginal dentro da Grécia Até ser chamado pelo pai de Alexandre Para ser preceptor de Alexandre Quando então Aristóteles começa de fato a ganhar fama Alexandre cresce, você sabe Toma militarmente o mundo civilizado Inclusive Atenas O que permite Aristóteles voltar para Atenas E aí ele monta o liceu Que vai concorrer com a academia de Platão Herdada pelo seu sobrinho Tudo o que nós sabemos de Aristóteles São as aulas de Aristóteles dadas no liceu Ele mesmo não deixa nada escrito dele próprio O que você tem nos livros de Aristóteles São apostilas, anotações dos alunos Sobre o que ouviam nas aulas Daí o seu estilo entrecordado Pouco claro, confuso E às vezes até contraditório Dentre todas as reflexões que estão Sob forma de livro hoje Você terá uma que destaca as nossas duas inquietações A vida boa e o papel da escola Esse livro é Ética a Nicômaco E Nicômaco aqui é só o nome do filho de Aristóteles Bom, o que a vida terá que ter para valer a pena? Aristóteles compara a nossa vida a uma planta A comparação com a planta é recorrente Normal para quem inventou a botânica E Aristóteles observa que uma planta Uma muda, como se fosse um recém-nascido de planta Já tem todas as potencialidades para se tornar uma grande árvore E portanto, se nada de ruim acontecer Essa pequena planta vai ganhando corpo Vai se adensando E vai se transformando em uma grande árvore Quando então a vida terá sido bem sucedida É... Entenda que o sucesso da vida Terá a ver então com o pleno desabrochar Desabrochar das potências da planta E é exatamente essa a ideia central desse pensamento Uma vida bem sucedida É uma vida em que você alcança o máximo Das potências que já tem ao nascer Pode dar errado? Claro que pode Você pode espetar a muda da planta Num lugar equivocado Num terreno que não lhe é próprio Num clima que não lhe é adequado A planta não vinga Não... Não... A densa da xabu Ela não... Não se desabrocha e morre propriamente Vida fracassada Assim, Aristóteles dirá que acontece conosco Cada um de nós ao nascer Tem uma natureza que lhe é específica É... Da mesma maneira que uma samambaia Deve pretender tornar-se uma grande samambaia E não uma goiabeira Porque a natureza da samambaia Virar uma grande samambaia E nada mais do que isso Cada um de nós também teria uma natureza específica E essa natureza específica Nos autoriza a buscar a excelência Dessa que é a nossa praia Assim, então Tal como a samambaia tem cara de samambaia Haverá entre nós Quem tenha talento para desenhar Outros para calcular rápido Outros para explicar coisas complicadas De maneira simples Outros para... Sei lá... Correr rápido Nadar Cantar e assim por diante Então, é claro Fazendo esse paralelo O que acontece com a vida do homem Ela será bem sucedida Quando você alcançar a excelência Da sua própria natureza A palavra excelência É uma palavra de Aristóteles Arete E que quer dizer O pleno desabrochar de si mesmo O pleno desabrochar da própria natureza Isso pressupõe o quê? Um diagnóstico adequado da sua própria natureza O que é que você tem na manga O que é que você tem de mais forte E pressupõe uma disposição Para investir em aperfeiçoamento Treinamento Repetição, etc Para chegar a ser excelente Naquilo que é Uma potência ao nascer Muito bem É... Pode dar shabu Pode dar errado Naturalmente que pode Você pode ser espetado Num solo inadequado E o solo inadequado aqui É, por exemplo, viver numa época Ou numa sociedade Que não é fértil Para o desabrochar Das potencialidades Que são as suas Assim, como descobrir um grande talento Para o desenho Antes do lápis e do papel É possível Talvez Com pedra na pedra Mas é mais difícil Como descobrir um grande talento Para a música Num lugar que não tem música Ou se você preferir Como descobrir um grande talento Para o professor Num país que não tem educação Não tem escola É nascer no lugar errado É nascer em terreno pouco fértil As condições de desabrochar A própria natureza São piores A chance de você não vingar É muito grande E não vingar Significa viver de qualquer jeito Viver deixando a vida te levar Ao sabor do acaso Ao sabor dos encontros Com o mundo E portanto Meio que Sem o controle Da própria trajetória Exemplos positivos Neymar Aos oito anos Já fazia maravilha A bola nos pés Tornou-se um excelente jogador César Cielo A mesma coisa Tornou-se um excelente nadador E assim você percebe Que essas pessoas Apostaram no seu talento E buscaram aí O máximo Que podiam tirar Das potencialidades Que são as tuas Por que será Que ele pensava assim? Bom Para explicar Por que ele pensava assim De maneira acessível Simples Para não iniciados Você me acompanha Aristóteles acreditava Como os gregos Ou pelo menos A maioria dos gregos Do seu tempo Que o universo Era como uma máquina Finito Um começo, meio e fim E ordenado Organizado Como toda máquina O universo É constituído por partes E cada parte Tem o seu papel A sua finalidade Para que a máquina Funcione adequadamente Isoladamente As partes da máquina Não servem para nada Não tem vida Não tem função nenhuma Não tem sentido Para existir Portanto A razão de existir Das peças da máquina Está na participação Na máquina Como um todo Assim o vento Venta Não venta por acaso Venta para refrescar Venta para polinizar Cumpre o seu papel Se o vento não ventar A máquina Sofre de superaquecimento A maré, maré E fertiliza O sapo, sapé Engole mosca Impedindo que os insetos Tomem conta da máquina O joelho dobra E te permite agachar O intestino peristalta E te permite evacuar Tudo cumprindo o seu papel E de maneira Sincronizada Harmônica Numa espécie de encadeamento funcional Porque o vento venta A chuva chove Porque a chuva chove A maré, mareia E assim por diante Tudo estaria organizado Por Zeus Que na mitologia Como você deve ter ouvido falar Na teogonia Zeus botou ordem na casa E criou essa máquina Cujo nome é Cosmos Cosmos Que quer dizer A grande ordem Pois muito bem Nesse momento Você pensará E erro Pode duas Uma Ou você é espectador Da máquina Ou é parte Da máquina Não há nenhuma Justificativa Para a primeira Alternativa Portanto Aceitemos a segunda Você é parte Da máquina Coisas Você pode deduzir Daí Primeiro Sua vida Não tem sentido Fora da máquina Segundo É É É na participação Com o todo Que a sua vida Terá algum valor E sua vida Será tanto melhor Quanto for maior A harmonia Entre você E a máquina E para que essa vida Seja boa Ou seja Para que haja harmonia Com a máquina Como se fosse um ajuste Um encaixe É preciso que você busque A excelência Da sua própria natureza Então veja qual é a crença Eu quando busco a excelência De mim mesmo Não só eu vivo melhor Como faço o universo Funcionar melhor Naturalmente Que aí A vida será Feliz É o que eles chamavam De eu Daimonia Ou felicidade Que quer dizer Buscar a excelência De si mesmo Para uma harmonização Do todo Com o todo Cósmico Show de bola Ficou claríssimo É Qual é o caso contrário Uma vida horrorosa E o que é uma vida horrorosa Uma vida desencaixada Da máquina Uma vida isolada Uma vida portanto Sem sentido É Chega-se até a dizer Que neste caso É Você Torce para a vida Acabar logo É Naturalmente Que quando Ele diz isso Você torce para a vida Acabar logo Ele não está falando Necessariamente Em suicídio Definitivo Mas está falando Nos diversos instantes Da vida Que você torce Para passar logo Porque como você Está vivendo fora de lugar As situações de vida Que você se submete São situações Inadequadas Indesejadas Desargônicas E portanto Tristes Bom É Até os 13 anos Era mais ou menos Essa a minha situação Vivia rezando Para acabar logo Assim eu ia para a escola A aula acabava Meio dia Quis meio dia Eu já estava com a mochila pronta Eu ia nadar Porque meu pai me obrigava E era pior do que a escola Meu pai me levava No Morumbi Para ver jogo Era pior ainda 90 minutos Esperando terminar Descascando amendoim Meu pai me levava Em escola de arte Era pior Tinha aula de argila Por exemplo Nada pode ser mais insuportável A aula de argila Eu fazia cinzeiro Eu tinha que dizer Que era cinzeiro Sempre Origami é pior Do que argila Eu sei que talvez na pole Haja muitos defensores Do origami Mas eu falo Por mim Origami em japonês Coisa do demônio Uma folhinha de papel 360 dobras Na ordem certa Você chegar No interessantíssimo Passarinho Você chupava Ele abana as asas E com uma dobra Fudeu o passarinho Então eles ainda chamam De passarinho da felicidade Não é Não é Não é Uma semana A mulher já chamou Meu pai E falou Para o seu filho Aqui nós temos agora Três tipos de aluno Super talentosos É o primeiro tipo Que serão grandes artistas Outro que não tem Tanto talento Mas estão aí se divertindo E o terceiro tipo É o seu filho Não é É melhor levá-lo embora E assim foi até Os treze anos Aos treze anos E eu me refiro Ao colégio dos jesuítas Aqui de São Paulo Portanto Colégio São Luís Que alguns Podem conhecer Que ficava na Avenida Paulista E aí então O que aconteceu Aos treze anos O professor de geografia Que não queria dar aula Ele Ele disse que o curso Seria só de seminários Você deve conhecer Professor que não gosta De dar aula Não me espanta Que esse professor de geografia Seja meu colega Na ECA Hoje Há uma atração Da universidade Para este professor Que gosta de dar aula Então Era só seminário No sorteio Para mim Caiu o petróleo Assunto sem graça Eu já estava acostumado A vida era sempre assim Sem graça Eu fui para casa estudar Antigamente me chamavam De CDF Hoje me chamariam De nerd Que é mais ou menos Como devem chamar vocês Assim É É No meio do semestre Chegou a minha vez Aí eu subi Num palquinho da escola Olhei para a classe Aquilo estava Coalhado de gente Apinhado de gente Tinha gente De tudo que é canto É Muito mais gente Do que aluno Na verdade Tinham os alunos De outras classes Ali Com os professores Que vieram junto Eu tinha fama de doido Isso ajudava a atrair as pessoas Eu era muito esquecido Quando eu era criança Eu sei O que você está pensando Mas eu era muito mais esquecido E depois eu não tenho Eu não tenho a sensação De você ter legitimidade Para julgar Esquisitinho Mas De qualquer maneira Eu era muito esquecido O fato é Que É É Pela primeira vez Em treze anos Foi bacana Estar onde eu estava Pela primeira vez Em treze anos Eu não queria Que aquele momento Acabasse Pela primeira vez Em treze anos Foi do caralho Estar ali E pela primeira vez Em treze anos Eu não estava Com a rogila pronta Para cair fora Né Então para ter certeza Que aquele momento Ia demorar o máximo De tempo possível Eu não começava E olhava para todos Em silêncio Os colegas se cutucavam Os caras mais doidos Do que eu imaginava O professor me ameaçou O professor começa Eu vou lhe dar zero Eu tive que começar Cheio de entusiasmo Falei tudo o que eu sabia Sobre petróleo Mas eu falei rápido demais Quando eu acabei Ainda faltavam cinquenta minutos Para acabar o seminário Não era isso O professor Deixa ele continuar falando Tão legal o jeito que ele fala O professor disse Ele que falha A aula é dele Nossa Sabe o que é você Não querer sair dali Mas não ter mais porra nenhuma Para falar Então eu decidi Inventar Sobre o petróleo Quando eu decidi inventar Eu lembrei do meu pai Figura interessantíssima O meu pai Nunca passou na porta De uma escola Mas o meu pai Dizia coisas Que depois encontrei Na filosofia Mais sofisticada Você já deve ter ouvido Você já deve ter ouvido falar Num pensador Do século XIX Super difícil Super complicado E super na moda Chamado Nietzsche Você sabe que ele chorou Inclusive E ele fez outras coisas Além de chorar Ele escreveu Obras complicadíssimas Uma delas Assim falava Zaratustra E essa obra Muito difícil Tem uma fala Que meu pai Dizia quase Com as mesmas palavras O filósofo Dizia assim Demore o tempo que for Para perceber O que você quer da vida E o meu pai dizia Não tenha pressa Na hora de viver O filósofo dizia Percebendo o que quer da vida Não recue Ante nenhum pretexto E o meu pai dizia Para trás Nem para pegar impulso O filósofo dizia Não recue Porque não falta no mundo Quem queira te dissuadir E o meu pai dizia Não recue nunca Porque o mundo está Cheio de gente Querendo te fuder É a mesma coisa E ele sempre Completava com carinho Seu bosta Eu lembrei do meu pai Eu me impertiguei Vou inventar Vou inventar Agora eu não vou recuar Eu me impertiguei Falei Não adianta nada Aliás eu falei antes Olha Até aqui o que eu falei Está no livro de vocês É só ler Tranquilamente Não tem dificuldade nenhuma A partir de agora Eu peço que anotem Que o que eu disser agora Não está no livro Mas O seminário Na verdade começa Nesse momento Eu olhei para trás Vi que o professor Arriou os olhos Intrigadíssimo Eu tive medo Mas eu lembrei do meu pai Ser oposta Ele não tinha mais voto Então eu me impertiguei Falei Não adianta nada Tem petróleo no seu território Se o petróleo não presta Tem petróleo bom E tem petróleo ruim Tem petróleo que não energiza Porra nenhuma O petróleo não tem a mesma qualidade Pelo mundo afora E da onde eu tirei isso? Não me pergunte Não tenho a menor ideia Mas dando palestra na Petrobras Eles me garantiram Que a intuição era perfeita Esse petróleo que não presta mesmo Eu já sabia aos 13 anos Então eu continuei Todo mundo sabe Que o melhor petróleo do mundo É o petróleo da Romênia Começaram a anotar Então eu vou perguntando aí E eu esclareci Do norte da Romênia Claro Região da Sildávia A Sildávia Não existe Eu tirei das aventuras de Tintim Voo 714 para Sidney Eu olhei para trás E vi que o professor balançava Ele devia estar pensando Eu não sei porra nenhuma Nisso eu tenho a menor ideia Do que esse cara está falando Não sei onde fica a Sildávia Ele não pode estar tirando sarro da minha cara Eu vi a fragilidade estampada No rosto dele Eu falei Agora que eu tenho que quebrar ele no meio Eu perguntei O senhor sabia do que eu estou falando? Ele olhou apavorado Com medo de outras perguntas E disse Não, não sabia Eu falei Então anota para prender Nossa Na hora que eu mandei ele anotar As coisas que eu estava inventando Ele não reagiu Eu falei Esse lugar é do caralho Aristóteles do lado Aplaudia E por quê? Porque na verdade O que estava acontecendo ali Era uma descoberta Descoberta De onde o mundo É mais propício Para desabrochar Uma certa excelência Que é a excelência De professor E portanto É a condição De uma vida feliz É essa mesmo Quando você descobre O seu lugar Descobre a sua praia Descobre o encaixe adequado Do todo cósmico A vida Tende a fluir melhor Tende a ser feliz Ou eu Daimônico A minha aula melhorou muito Eu não precisava lembrar de nada Eu inventava tudo Falei de petróleo Na ilha do Bananal Em Fernandes e Noronha Em Madagascar O que me vinha na cabeça Eu falava O colega levantou a mão Ele disse Dá para repetir Eu falei De jeito nenhum Eu não tenho anotado Eu não lembrava de mais pouco nenhum O que eu tinha O senhor tocou o sineta Vieram os aplausos frenéticos Um colega ainda disse Professor Deixa eu me dar todos os seminários O professor disse Mas ele só estudou sobre petróleo Eu falei Quem falou? Eu saí da lei eufórico Fui correndo Encontrar o fusca branco Do meu pai E o meu pai nunca tinha me visto correr Na verdade Nem andar Eu me arrastava E achou até que fosse assalto Eu comecei a brincar E ele entendeu tudo Embora nunca tivesse sabido Da existência de Aristóteles Ele entendeu Que a vida tinha sido feliz Porque ali tinha acontecido Uma descoberta O seu lugar natural Como Ítaca É para Ulisses O seu lugar natural Onde a vida tem mais chance De ser feliz Como é o meio do oceano Para Mirtlink A meia esquerda Para o Neymar A piscina de 50 Para o Cesar Cielo E qualquer outro lugar Onde a tua excelência rende Onde a plenitude Da tua natureza Desabrocha E portanto Onde você contribui Da melhor maneira possível Para a máquina Onde você se encontra Bom Dada essa imensa explicação Sobre o que a vida Tem que ter Para valer a pena Vem agora Correlatamente O papel da escola E se você perguntar Para Aristóteles Qual o papel da escola Bom A resposta Ela é Uma decorrência Óbvia Do que eu expliquei Até aqui Não é? E aí você tem A primeira grande Ideia Da história Da educação Uma ideia Que de certa maneira Nunca saiu Do cardápio Das ideias De educação O papel da escola É permitir A cada aluno Conhecer-se A si mesmo Aliás Frase que dá início A filosofia ocidental Conhece-te a ti mesmo Então Uma escola Cumpre o seu papel Quando dá Aos alunos A condição De ter experiências Suficientes Para descobrir A sua praia Suas forças Suas fragilidades Se você preferir Seus recursos naturais E aí então Quando a escola Proporciona isso Ela evidentemente Dá ao aluno A condição De um investimento Um investimento Na vida Em busca Da excelência Daquilo que são Os seus próprios Recursos O que uma escola Jamais deve fazer? Deve tratar Pessoas diferentes Da mesma maneira Deve oferecer A pessoas Com naturezas Diferentes O mesmo tipo De experiência O mesmo conteúdo O mesmo tipo De reflexão E por quê? Porque evidentemente Esse tratamento Não favorecerá A identificação Da especificidade Dos recursos Que são Os nossos Inviabilizando Inviabilizando Assim Essa descoberta Fundamental Que é a descoberta Do próprio lugar natural Espaço privilegiado De eudaimonia E de felicidade Portanto Todo o espaço Escolar Deve ser consagrado Como se fosse Uma espécie De laboratório De experiências Que permita O aluno Testando Fracassando Errando Identificar Onde ele rende mais Onde ele Se explorado Poderá ir mais longe Onde a sua potência Encontrará Um desabrochar Excelente Bom É O que mais Deve ter a escola Para esse tipo De pensamento Voltemos A Aristóteles Nu e cru Você poderá Ter percebido Pelo que eu expliquei Que para Os gregos Desse pensamento Hegemônico A quantidade De recursos Naturais Que você recebe Ao nascer Em forma de talento É como um legado Da natureza E que ele é Determinante Da vida Isso significa Que o seu valor Como pessoa Dependerá Desta Distribuição Isso significa Portanto Que se porventura Você foi Mal provisto De recursos Se você Não foi Devidamente Aquinhoado Ao nascer A chance Da excelência Se reduz E portanto O valor De você Como pessoa Será Necessariamente Menor Então Que fique claro Por que não somos Aristotélicos Quase que é Essa pergunta Por que? Porque você nada fez Para não ter Tantos talentos Você nada fez Para ter o tratamento Que teve Da natureza Você é Vítima De uma distribuição De recursos Naturais Da qual você Não participou Quando você Nasceu A coisa Já estava Resolvida E essa distribuição É determinante Do seu valor Ao longo Da sua existência Em outras palavras Se você Nasceu Desprovido De talentos A vida Será Necessariamente Acanhada Pequena E inferior Isso significa O seguinte Significa Que dentro Dessa distribuição Heterogênea De talentos Dessa distribuição É Digamos Irregular De talentos Operada Pela natureza A natureza Faz do mundo Uma espécie De espaço Hierárquico Ou se você Preferir Há uma Hierarquia Natural Entre os seres Então Pense comigo Imaginemos Que o papel Da vaca No cosmos Seja De dar leite Há vacas Que dão Mais leite Do que outras Portanto Essas que dão Mais leite Do que outras Elas são Superiores Às vacas Que dão Menos leite Esse talento De dar leite Que é a Contribuição Para o cosmos Aristóteles Chamava de Virtude Então O que é Uma vaca Virtuosa Uma vaca Virtuosa É uma vaca Que colabora Excelentemente Com o cosmos Dando leite O que é Um cavalo Virtuoso Partindo da premissa Que o papel do cavalo Seja ir rápido O cavalo Mais veloz É mais virtuoso E superior A um cavalo Menos veloz Aristóteles Chega a falar Do olho Virtuoso E o que é Um olho Virtuoso É um olho Que cumpre O seu papel De enxergar Adequadamente Há olhos Superiores A outros olhos Vacas Vacas Superiores A vacas Cavalos Superiores A cavalos Joelhos Superiores Um joelho Que não dobra É uma porcaria Um joelho Que não dobra É um não joelho É uma negação Da joelice É uma perfeição Natural É uma desgraça Completa Não colabora Com o cosmos É uma porcaria Então Eu acho que você Entendeu Dentro dessa perspectiva De superioridade E inferioridade Nós Também Somos Digamos Varridos Pela mesma maneira De pensar Não só Os talentos São mal distribuídos Se você puser O Janequini Aqui Ou outro Cauã Ou outro Caio 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 Esqueci o seu nome Casca Isso É Puser aqui do lado Quem é mais bonito Se tiver 100 100 a 0 Eu perdi Não É implacável A beleza É mal distribuída Você ri Como se eu fosse A única vítima Da matriz Chega por outro Às vezes O espelinho Ajuda Em casa Você tem uma noção De como a natureza É cruel Não tem problema O fato é Que a inteligência Também é muito mal distribuída Talvez pior do que a beleza E assim Claro Os talentos São mal distribuídos E o que é mais incrível Os talentos Que a natureza Deixa como legado Ao homem Não são todos Igualmente importantes Para fazer o cosmos Funcionar Então a pergunta Que eu te faço É O que será mais importante Para fazer o cosmos Funcionar Driblar bem Ou pensar Resposta de Aristóteles Pensar Né É O que será mais Correr rápido Ou pensar Desenhar ou pensar Cantar ou pensar E aí Qual é a conclusão Que você chega O grande talento A grande virtude Do homem Para participar Do cosmos Tal como a vaca Dar leite É pensar A vaca Papel dar leite Homem Papel pensar Raciocinar Faculdades intelectivas Atividades do espírito Como você quiser Chamar Então veja só Não só os talentos São desigualmente Distribuídos Como também os talentos Não são igualmente Importantes Então quem é O fodido Do fodido Quem é O pica grossa Do cosmos É o que pensa bem Naturalmente Não é por acaso Os caras montam Toda a teoria Para eles aparecerem Dando tchauzinho Né Quem é O cara mais fodido É Dentro dos talentos Do pensamento Quem recebeu Mais competência Intelectiva No caso O filósofo Esse é Superior A todos os outros Na hierarquia natural Entre os seres As pessoas São superiores Umas às outras Em função Da sua competência Para pensar Olha que loucura E você vai dizer Bom, mas É Umas são superiores Às outras E daí É que essa Superioridade De natureza Ela se traduz Imediatamente Numa superioridade Moral e política Olha que coisa Significa o quê? Que o indivíduo Naturalmente superior Ele também é Moralmente mais digno E politicamente Ele é senhor A senhora lhe diz E um fulano burro? Um fulano burro Ele é naturalmente Inferior Moralmente menos digno E politicamente Escravo Então Pasme O criador da ética O primeiro grande Teórico da ética No seu principal livro Gasta Um capítulo inteiro Para justificar A escravidão E por que a escravidão É boa? É boa para o senhor O que já bastaria Mas é boa também Para o escravo Porque se você deixar Nas mãos de um idiota A prerrogativa De decidir Sobre a própria vida Ele viverá mal É melhor que ele seja escravo É melhor que ele esteja Sob o comando Da vontade externa De alguém Que pensa bem Portanto a escravidão É boa Para todo mundo Eu não sei se você percebeu Mas agora Não somos mais Aristotélicos Qual seria então O papel da escola Dentro dessa perspectiva Em primeiro lugar Não adianta nada Dar escola Para qualquer um Por quê? Porque a escola Deve ser restrita A aqueles Que já tem Naturalmente Recursos Intelectivos Aristóteles Tem frases Incríveis Como A melhor flauta Para o melhor Flautista E se você não é Um flautista Tão talentoso Pois que jamais Toque flauta E se você não sabe direito Qual é o seu talento Vá carpir Sob a ordem De outro Perspectiva Elitista Perspectiva De uma sociedade Estamentada Segmentada Onde O topo Da pirâmide É preenchido Por pessoas Supostamente Aquinhoadas De inteligência Pela Natureza Portanto A escola Deve ser restrita Tal como Um espaço De desenvolvimento Da competência Intelectiva Para aqueles Que já tem talento Porque se não É jogar Coisa fora Coisa no lixo Recursos sociais No lixo É preciso gastar dinheiro Com quem vale a pena Gastar dinheiro Ou seja Pessoas Superiores Olha meus amigos Essa parte Da perspectiva Grega Não nos agrada Muito E a pergunta É Por que? Entre Aristóteles E nós Você vai Surgir Você vai assistir Ao surgimento De um novo Paradigma Uma nova maneira De pensar Uma nova maneira De entender As relações Entre as pessoas E essa nova maneira Vai ser proposta Por um fulano Um grande líder Um grande mestre espiritual Um grande pensador Que é Deus Também Para muita gente Chamado Jesus De Nazaré Enquanto Aristóteles Era de Estagília Jesus é de Nazaré Jesus 350 anos Depois de Aristóteles Portanto Jesus conhecia Aristóteles Era formado No mais fino judaísmo Tornou-se Rapidamente Um subversivo Dentro do judaísmo E Jesus Vai propor Uma reflexão Que parte De Aristóteles Para se distinguir Dele E o que Que Jesus Vai dizer É Aristóteles Tem razão Até a metade A natureza Distribui Maus talentos E não é que Distribui Mal Distribui Desigualmente Não é mal Porque é o que é É uma realidade Que se impõe Aonde é que Aristóteles Não tem razão Para Jesus É que essa Má distribuição De recursos Naturais Corresponda A uma Desigualdade Moral E político Em outras palavras O seu valor Moral Como pessoa Não é definido Pela quantidade De recursos Naturais Que você tem Aqui você tem Uma revolução Aqui você tem Uma mudança De paradigma Uma mudança De olhar O seu valor Como pessoa Não tem a ver Com os recursos Que a natureza Te deixou Em legado Aonde você aprende isso Na famosa parábola Dos talentos Que você encontra Em Mateus Marcos Lucas E João E o que é que Você explica lá Que você distribui Desigualmente talentos Curiosamente Talento é uma palavra Que quer dizer Talento Como quer dizer também Dinheiro E a partir daí Você vê o que Cada um fez Com os talentos Que recebeu Um que recebeu Três Trouxe nove Um que recebeu Dois Trouxe quatro E o que recebeu Um só Enterrou E devolveu Um só E aí então O senhor fica Furioso Com esse último E aí Fica dada A lição E qual é a lição? A lição é simples O seu valor Como pessoa Não está Na inteligência Recebida Da natureza Mas está No uso Que você Decidiu Dar A essa Inteligência O seu valor Como pessoa Não está Na beleza Que você recebeu Mas está Naquilo Que você Decidiu Fazer Com essa Beleza O seu valor Como pessoa Não está Na sua Força Física Mas está No tipo De uso Que você Resolveu Dar A essa Força Física Portanto Perceba Jesus Introduz Um elemento Na história Da reflexão Que é O da liberdade Que é Aquilo que No pensamento Cristão Denomina-se Livre Arbítrio A sua Dignidade Tem a ver Com a tua Escolha Com a tua Faculdade Para decidir O que fazer Da vida E não Com os talentos Herdados Por uma Natureza Qualquer Poderíamos dizer Hoje Geneticamente O seu valor Moral E a sua Dignidade Moral Não está Na genética Mas está Na liberdade De escolher Um encaminhamento Para esses Recursos Muito bem Qual é a segunda lição Dessa nova maneira De pensar Na hora Que Jesus Diz O que conta Daqui para frente Jesus Passa a régua Nas diferenças E é por isso Que ele Introduz A ideia De igualdade Quer dizer Qual que importa Se você é mais bonito Mais forte Mais rico Mais um diabo Agora Zerou O que vale É daqui para frente O que vale É o que você Decide fazer Daqui para frente Portanto Você introduz Duas ideias Que não saem mais Do cardápio A ideia de igualdade E a ideia De liberdade Ante esse novo paradigma Qual o papel Da nova escola Eu espero Que você Perceba Que boa parte Do nosso ensino privado É confissional Aquele que Foi convidado Para debater Comigo hoje Provenente Do ensino Confissional Não só Como eu Como aluno Mas na sua formação Pós-universitária E como professor Não é o meu caso Que sou professor Colega de vocês Da universidade pública Nós publicamos juntos Um livro Cuja leitura Eu sempre recomendo Eu não disse a compra Do livro Eu disse a leitura Do livro Que é Ética e vergonha Na cara Onde nós Debatemos Um ponto Interessante Eu defendendo O ensino Laico Público E gratuito E meu Colega Defendendo O ensino Confissional Pois muito bem Qual seria o papel Da nova escola O que que uma escola É Digamos Que herda O pensamento De Jesus Que digamos Atualiza o pensamento De Jesus Deve levar em consideração Liberdade E igualdade A resposta está dada De tal maneira Que a educação Em primeiro lugar Deve se destinar A todos Independentemente Dos Digamos Do tipo De natureza Que apresentam No início Independentemente Da embocadura De talento Intelectivo Que possam ter Ou qualquer Outro talento Que possam ter Definitivamente Jamais Jesus Daria A melhor flauta Para o melhor flautista Jesus Tenderia a dar A pior flauta Para o melhor flautista E a melhor flauta Para o pior flautista Dando conta De uma nova maneira De pensar E também Uma nova maneira De educar E que fique claro Não se trata mais De desabrochar A excelência De si mesmo Mas sim De livremente Buscar fazer o bem Com os recursos Que são os teus Portanto A pergunta Que cabe responder agora É Qual é A parte positiva Desse fazer o bem Tudo bem Entendi Para Jesus O que conta é agora O que conta é O que eu livremente Decido fazer Com os meus recursos Mas como é Eu tenho que decidir Para ser aplaudido Para que eu possa valer Para que seja positiva A minha decisão Naturalmente A substância Da doutrina de Jesus Está toda Embutida Numa palavra só Ágape E nós aqui Não vamos entrar Em 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 Não vamos aprofundar Aqui Seria interessante É Se estivéssemos em debate Mas O que é o ágape É você entender Que a sua vida Será boa A sua conduta Será boa A sua ação Será boa E a sua decisão Para agir Será boa Se você Destinar a sua vida A felicidade do outro A alegria do outro Ao bem estar do outro A boa vida do outro Porque você Amará o outro Tanto quanto ama A si mesmo Eis aí A substância A parte positiva Da doutrina de Jesus Então é claro Que uma escola Deve preparar O seu aluno Para deliberar No sentido Do amor É essa a ideia Então cabe a escola Preparar o seu aluno Ante infinitas Possibilidades De existência Para agir sempre Em função Digamos Do bem estar E da alegria E da felicidade Do próximo Que jamais Poderá ser desconsiderado Na hora De viver Bom Eu poderia De certa maneira Se eu aprofundar O paralelo Entre Aristóteles e Jesus Eu diria que Do ponto de vista educacional Eles dizem Mais ou menos O contrário Um do outro Enquanto No caso Da escola grega Tudo deve ser feito Primeiro Para aperfeiçoar Os melhores E portanto Tudo deve ser feito Para que Um aluno Por ele mesmo Se dê bem Está certo Aumentando assim O fosso Já estabelecido Pela natureza A escola Como um elemento De reprodução De uma desigualdade De competências Já estabelecida Por início No pensamento cristão O que se busca É uma correção Das desigualdades E portanto Uma aproximação De diferenças Estabelecidas Pela natureza Daria eu dar um exemplo Para atualizar De vez Isso Eu vou dar um exemplo Que você Vai se encantar Você Está aqui na poli Imagino que A maioria Seja aluno Da escola Você O ensino médio Para você É uma realidade Muito mais fresca E recente Do que é para mim Mas quando eu estudava Já havia colégios Que tinham a seguinte Política É Aqueles que No Digamos Na embocadura Do colegial Já mostravam Maior aptidão Maior lucidez Maior discernimento Maior Já eram colocados Todos Numa classe Super especial Classe A Classe 1 Classe integrada Classe do caralho Classe nos pica grossa Como você quiser chamar E aí Os segundos Mais meia boca na B Os Medíocres No sentido de medianos Nascer E aí Vem O O fim do trilho Para trás Você está na sexta classe Digamos Está ali Apreciando E tal Curtindo a vida E etc Então O que que acontece Você vai dizer Ah Mas os professores São os mesmos A todas as classes Sim Mas quando você Reúne os mais talentosos Intelectivamente Numa classe só Você dá ao professor Ainda que ele seja o mesmo Que na sexta classe A desenvolver muito mais A responder perguntas Mais argutas A ir mais longe A aprofundar mais E etc E tal E com isso Você aumenta o fosso Entre o morador Da primeira classe E o morador E o morador Da última classe Jamais um colégio De herança De cristã Poderia se permitir A essa estratégia Jamais E se faz Porque eu não vou ficar Nunca fico checando Mas se faz É uma agressão Ao pensamento De ser o maior líder Por quê? Porque é através Da mistura Botar bons Medianos E sofríveis No mesmo lugar Que você tem a chance De polos Para conviver E com isso Diminuir O gap Que existe Inicialmente Entre eles Não é uma maneira De refletir A luz Dessas duas Grandes escolas De pensamento Que são A grega E a A cristã Muito bem Chegamos na modernidade Aqui eles estiverem Com a mochila pronta Já passei da metade Não fiquem assim Já estou acabando Quando o homem Chega na modernidade Ele faz Algumas descobertas Terríveis Na revolução Científica Copérnico Galileu Newton Você entende Disso mais do que eu Mas eu entendo Aquilo que me interessa E o que é que me interessa Eles propuseram Que o universo De Aristóteles O cosmos Não funciona bem Do jeito que Aristóteles Achava que funcionasse Primeiro porque não é finito Segundo porque não é ordenado Terceiro porque não pode ser Comparado a uma máquina Nem a um organismo vivo Quarto porque as partes Não tem uma função Que compõe um todo integrado Quinto porque é uma zona Sexto porque é infinito Sétimo porque estamos A deriva No infinito E você não tem Nenhuma razão Para ter nascido Como assim Não tem um motivo Nobre Uma função Para mim Nem Por que eu nasci Então Eu pensei que pelo menos Isso tivessem explicado Era uma tarde de domingo Seus pais foram passear Na cidade de Amparo De ônibus Eram jovens ainda São jovens ainda Descendo da rodoviária Eles logo viram Uma espécie de um Bosque Não tinha ninguém Nem nada No bosque Era oito horas da manhã Seu pai Formado aqui na Poli Também tinha hábitos esquisitos Decidiu ir de ônibus Para Amparo Sem ter ninguém Para visitar lá Entraram no bosque E aí Perceberam Que estavam Realmente A sós No lugar De sentirem medo Sentiram Uma atração Um pelo outro E acabaram Copulando Sem muita cautela Foi aí Que você nasceu Só por causa disso Não sei se você percebeu A diferença Enquanto para Aristóteles Eu nasci Para preencher uma vaga No cosmos de professor Essa é a ideia mesmo Está faltando professor Vamos fabricar Um porra que explica direito Vai daí Pronto Nasceu Agora você Vê se cumpre aí a tabela E preenche a vaga De professor E aí A minha vida será feliz Se eu achar Qual é a minha vaga No cosmos Entendeu Esse é o pensamento grego Agora no pensamento moderno Não tem a vaga Não tem a porra Não tem a inteligência Não tem nada Não tem Deram uma bimbada E eu nasci Porque foi o espermatozoide Esse que cravou E aí Acabou nascendo Por que que eu saio da aula? Não será uma missão cósmica? Não Foi a única coisa que sobrou Eu não adiantei fazer outras coisas Não tinha aptidão Só me fudia Acabei dando aula Que é para onde vai Todos os injeitados do mundo É Da aula mesmo É assim Viu uma explicação Menos nobre Menos encantadora Menos tranquilizadora Mas Mais próxima Do pensamento moderno As coisas são Como elas são Não por uma causa final Mas por uma causa Eficiente Você não nasceu para Mas você nasceu Por causa de Propriamente E aí você diz Bom Se estamos no infinito Mundo do nada Para lugar nenhum Qual a vida boa E qual o papel da escola? Bom Quem vai nos trazer A próxima reflexão É um pensador espetacular Esse pensador espetacular Ele é muito estudado Aqui na USP Aliás A USP é o maior centro De divulgação E pesquisa Da filosofia Deste cidadão Chamado Espinosa Graças A nossa decana E sempre merecedora De todas as reverências Que é a professora Marilena Chaui Talvez A mais importante Conhecedora De Espinosa Do mundo Bom É O que que Espinosa vai dizer? Bom Se você não passa De energia A vida é energia Né? A energia Que te permite Balançar o braço Pensar Andar Você é uma espécie De centelha De energia Que vai do nada Para lugar nenhum E que dura um certo tempo Então a vida boa É com o máximo De energia possível Então a inteligência Deve buscar Uma espécie De concentração De energia Espinosa Desse assunto Se o mundo Se o mundo se relaciona Se o mundo se relaciona Ele transforma Transformando Faz oscilar A potência De agir É simples assim Se você não estivesse No mundo Se a vida não fosse Um conjunto de relações Com o mundo Então provavelmente A sua potência De agir Você permaneceria Estável E você até Nem morreria Talvez seja o que acontece Com Deus Se Deus existe Ele está fora do mundo Ele não encontra ninguém Então não tem erosão Não tem corrosão Não tem apodrecimento Não tem morte Não tem finitude Mas no nosso caso Como a vida é no mundo E viver é se relacionar Com o mundo O mundo nos afeta O mundo nos transforma O mundo faz portanto Oscilar A nossa potência de agir A nossa consciência Para perceber A oscilação Da potência de agir É muito É É Acanhada Muito pobre Quer dizer Muito do que acontece Conosco Com o nosso corpo Não entra Para a nossa consciência O que permitirá O doutor Freud Criar o conceito De inconsciência Quatro séculos depois Quer dizer Tudo o que acontece Com você E que não Você não se dá conta De Então qual seria O papel da sabedoria Permitir a você Alargar o espectro Das experiências E da consciência Das sensações Com vistas A identificar Com maior clareza E diagnosticar Com maior clareza Que tipo de efeito O mundo produz Sobre você Às vezes O mundo bate Tão pesado Que até você percebe Que você Teve a potência De agir A pequenada Como por exemplo Quando você bate A canela Na quina da cama Num dia frio Você sente dor E você vê Que está com dor E às vezes Você fica doente O encontro O encontro com o mundo Ele pode se materializar Na degustação De uma rabada Estragada Por exemplo E ela decompõe A tua organização vital Ela pequena A tua potência De agir Ela aproxima A potência De agir Do zero O que é dramático Porque se chegar A zero A vida acabou E assim Vamos Quando você fica doente Isso nada mais é Do que a resultante De um encontro A pequenador De potência Com o mundo Às vezes Não precisa ficar doente Quando eu acordo Cinco da manhã A minha potência De agir É baixíssima Não sei porquê O que acontece à noite Mas eu para levantar Da cama Sou uma desgraça Tem gente que acorda Não pulo Acorda cantando São pessoas que também Abrem a janela São pessoas que cantam Fazem ginástica de manhã São pessoas insuportáveis Se você conhece alguém assim Não comparta o leito Com alguém assim Insuportável Uma espécie de humilhação diária Quando a pessoa Trazendo polichinelo Lembra disso Eu não levantei da cama ainda Aí eu sento no vaso Já me sinto melhor Tomo uma ducha Um pouquinho melhor Tomo um cafezinho Dar uma espertada Tudo em conta Para aumentar a potência De agir Saio de casa Seis e meia Deixo minha filha na escola Passo na frente Do estado do Paquembu Chego aqui sete e pouco Os alunos começam a chegar Eu começo a dar aula Toda quinta-feira Eu adoro a minha aula Dez horas da manhã Eu estou em cima da mesa Gritando Eu adoro o que eu digo É impressionante Como eu me encanto Quando eu mesmo explico Por mim me ouviria eternamente É incrível Então você diz Pô Cinco horas da manhã Você está Você não consegue levantar da cama Dez horas da manhã Você está em cima da mesa Gritando É O que caralhos aconteceu? Espinosa responde Houve ganho de potência De agir Muito bem Ele vai dar um nome Para isso E o nome que ele vai dar Para isso é Alegria Então nunca mais Escreça a definição De alegria Que está na ética De Espinosa Parte 3 Passagem para um estado Mais potente E perfeito Do próprio ser Alegria Então é claro A vida boa Pressupõe Alegria É claro que não é Todo dia assim Dez horas da manhã Eu estou em cima da mesa Gritando Entra a secretária Lá do CRP E diz que as outras pessoas Estão reclamando Que eu grito muito A minha potência de agir Despenca E a gente chamará isso De tristeza Quando há um Apequenamento De potência de agir Duas cautelas A tomar Primeiro Você poderia pensar assim Pô Se todo dia Dez horas da manhã Você está alegre Eu acho que eu vou Estudar filosofia Dar aula na USP E vou me dar bem Não Eu não falei nada disso Isso é um exemplo meu Você Como você pode perceber É diferente De mim Portanto O mundo que te alegra Não é necessariamente O mundo que me alegra Vá procurar Sua alegria Do seu campo E me deixa Não vim aqui Te trazer Dez missões Para ser feliz Ou dez missões Para ter sucesso Ou como dar prazer Na cama Ou casais inteligentes Enriquecem juntos Ou gente Passa a banda Ou crianças francesas Não engordam Ou Você está rindo Cinquenta dicas Para ser feliz Para sempre Isso aí é literatura De aeroporto Só tem isso Para vender no aeroporto Faça isso E se alegre Não é verdade Não é verdade O que me alegra Não te alegra Vá para o inferno Você Não é isso O senhor não tem Dez missões Não tem Não tem Não há Nenhuma dica Não há O meu médico Todo dia O senhor já melhorou A sua dieta Falei O que o senhor sugere Ele falou Como a linhaça De manhã Não vou comer A linhaça A linhaça Não entristeça Uma pequena Minha proposta Uma linhaça Como cair de boca Na areia da praia Aí o médico Falou Deu no bem estar Olha Olha que coisa triste A medicina Curvada A rede dobo Deu no bem estar Que se você Bater a linhaça Com um couve Melhora o couve Falando em couve Quer comer uma feijoada Lá em casa Aí o médico falou Desse jeito o senhor Vai morrer logo É um direito Que eu tenho Já imaginou Viver do 100 A 110 Comendo linhaça 60 Está ótimo Comendo feijoada E a Paola Oliveira Como o Paola Oliveira Não participa Da minha dieta Feijoada Tem dado conta Junto com isso De 10 missões Para ser feliz Você coloque Todas as outras Tiranias Espinosa define Tirano assim Aquele que faz Da própria alegria A alegria do mundo Transforma A episódica O episódico Ganho de potência De si mesmo Numa regra universal Junto com a autoajuda Coloque Qualidade de vida Politicamente correto E tudo mais Que significa Pacote existencial Que serve para todo mundo Absolutamente Na contramão Do que Espinosa sugere Porque Espinosa A pamonha Pede a primeira A pamonha Do caralho Está vir de fome A pamonha Te alegra A pamonha Te vivifica A pamonha Te energiza A pamonha Tudo de bom Aí você pede a segunda Porque você deduz Se essa pamonha Se essa pamonha Me alegrou Então pamonhas Me alegra Vamos aproveitar Pede a segunda A segunda Já não está tão boa Você culpa a pamonha Sem perceber Que é você Que mudou A primeira pamonha Te transformou Agora você tem Mais milho no bucho Mais taxa bicêmica Menos come Precisa menos de pamonha Mas você é fiel A pamonha Pede a terceira Quando chega na décima Até você Que tem uma certa Dificuldade Para coisas do mundo Percebe que a décima Pamonha Está te fazendo muito mal Você não consegue comer ela Fora do vaso A fórmula A comidora de pamonha Não funciona A pamonha Está te entristecendo Fudidamente Você tem que parar Que ela vai te matar A mesma pamonha Que tanto te alegrou Está te fudendo A ponto de te matar Perceba isso tudo Em meia hora Não tem fórmula Nem para todos E nem para você Que vale para a pamonha Vale para qualquer coisa Matrimônio Por exemplo Matrimônio Não sei vocês Olhando Mas um dia Chegarão lá A lua de mel Quase sempre Corresponderá A primeira pamonha Espetacular Amarelinha Docinha Quentinha Uma maravilha Dali cinco anos Você não aguenta mais Olhar para a pamonha Aí você pede Para comer um Puralzinho É É Tem Ou é pamonha Ou é pural Ou é espiga Foi só meter uma sacanagem Você aplaudiu Também Eu posso imaginar Qual é a tua rotina Aqui dentro Não deve haver Muitas aulas como essa Aproveite então Não tem Para todos Poderia dar o exemplo Da seleção brasileira Meteu 3 a 0 Na Espanha Na Copa das Confederações E aí você pensa Nossa Se nós ganhamos O campeão do mundo De 3 a 0 Então vamos jogar a Copa Aqui mesmo Nesse estádio Então vamos chamar os mesmos jogadores Vamos ganhar de novo Olha só Falta de leitura de espinosa A alegria de ontem Não garante a alegria de hoje Né Aí você chama Júlio César Durante esse ano Ele foi jogar no Canadá Diz alguém O poderoso futebol canadense Que só tem jogo Durante 15 dias no ano Daniel Alves Está cada vez mais contestado No Barcelona Thiago Silva Passou o ano quebrado Marcelo Perdeu a titularidade Para um português No Real Madrid Paulinho Nem no banco Fica no Tottenham Cujo último título Foi na era vitoriana Luiz Gustavo Foi vendido Pelo Bayern de Munique Para o time Que ficou em segundo lugar Oh É para desconfiar Bayern de Munique Compra tudo que é crack Vendeu o cara Para o seu principal Concorrente Oscar Reserva no Chelsea Hulk Joga na Sibéria Com ursos Olha para ela Ele pegou A ginga De um urso Fred Cone Chinelinha E Neymar Vítima de uma carreta Colombiana O mundo mostrou As suas garras E a alegria Da Copa das Confederações Se traduziu No pior A pior humilhação Que o nosso futebol Já sofreu Aliás A pior humilhação Que qualquer time Já sofreu Em Copa do Mundo Nós protagonizamos No Brasil Por acreditar Que a alegria De ontem É necessariamente A alegria De hoje O que Spinoza Ensina Para mim É um espetáculo De lição Não há pessoas Vitoriosas O que há São vitórias Para ser uma pessoa Vitoriosa É preciso ganhar sempre O que é muito pouco Provável É preferível Não acreditar nisso É preferível acreditar Que cada vitória É uma experiência inédita E para renová-la É preciso uma nova preparação Nova dedicação Nova cautela Porque sempre haverá Alemanha Para se preparar Para nos enfrentar Que tipo de escola Spinoza Recomenda? Bom, naturalmente Alguém dirá Uma escola para a alegria Mas isso Evidentemente O papel da escola É permitir ao aluno Um pleno diagnóstico Das próprias emoções Um pleno diagnóstico Dos próprios afetos Com vistas a entender Na sua própria Idiosincrasia Na sua própria Especificidade afetiva Quais são as condições De vida Mais favoráveis Para um instante De ganho De potência De agir Você gostou Dessa escola? O que será que essa escola Tem a ver com as que Nós estamos acostumados? Escolas que desprezam A nossa especificidade Escolas que propõem Uma educação de massa E nos tratam De fato Como iguais Spinoza O que sugere Efetivamente É que Todos nós Claro Somos sujeitos A experiências alegres Mas as situações Que nos alegram Essas Devem decorrer De uma profunda Investigação Sobre si mesmo E sobre as próprias emoções O que jamais Uma escola Deve fazer Jamais Está escrito Na obra de Spinoza É fazer o aluno Acreditar Que haja dogmas Ou regras existenciais Garantidoras De alegria E vida boa Para qualquer um Eu vou repetir O que jamais Uma escola Deve fazer É fazer o aluno Acreditar Que exista Uma espécie De decálogo Uma espécie De pentateuco Uma espécie De dogma Que funciona Aplicado A qualquer um E garante A qualquer um Independentemente Do vivente Situações De alegria Pelo contrário O papel da escola É mostrar E denunciar A especificidade E mostrar Que você É o maior Especialista Em você mesmo Isso é espetacular Quer dizer Se a vida tiver Alguma chance De valer a pena É com você Nas rédeas No comando Na decisão Porque Seria absurdo Imaginar Que um americano Da autoajuda Que nunca te viu Possa ter uma fórmula Que melhore a tua vida Que você Que convive com você Há 20 anos Só com você Não conseguiu Perceber ainda De duas uma Ou você é um idiota Completo Ou o cara É um fudido Espetacular Nenhum nem outro A autoajuda Já diz no nome O que ela é A autoajuda A ajuda Para o autor Do livro Claro Esses então Ricos Quanto a você Continuará Sucumbindo Ante A oscilação Entre alegrias E tristezas Como todo O vivente A tristeza Faz parte do mundo O mundo tem Uma infinita capacidade Para entristecer Espinosa Deixa claro No balanço Entre alegrias E tristezas Podemos dizer Que a vida Seja uma grande tristeza Salpicada Aqui e acolá De alguma alegria É mais ou menos Quando você faz dieta Você pega um prato De salada E coloca Uma espécie De um queijinho Ou um crouton Na salada É mais ou menos O que é a vida Uma grande salada De espinafre Entrecortada De um pedaço De bacon Que você De vez em quando Encontra No meio da salada E agora é claro Como a alegria Vale Muito boa Metáfora Nossa Os meus amiguinhos Da filosofia Devem estar se contorcendo No túmulo e fora dele Com essas facilitações Mas é bem isso O que Spinoza diz O mundo tem uma capacidade Para entristecer Que é infinita Portanto Tomar-se como imune Ao mundo É não entender Uma coisa Que aqui Eu vou fazer questão De insistir O mundo será sempre Infinitamente Mais complexo Do que a nossa capacidade Para entendê-lo Diagnosticá-lo Antecipá-lo Ou explicá-lo Por isso Toda modéstia E humildade É recomendada Se em algum momento Você se deu bem Teve uma alegria Teve um encontro alegre Teve uma vitória Teve um aplauso Teve uma consagração Não acredite Por nada Desse mundo Que você seja Ungido com a sorte Que você tenha Nascido predestinado Que você seja Um vitorioso De qualquer Por quê? Porque evidentemente Toda grande vitória Pode ser cancelada Por uma derrota Cachapante No segundo seguinte Dadas as Oscilações De mundo A mudança radical Pela qual o mundo Passa Oferecendo a você Situações Sempre inéditas Talvez você tenha Se tornado uma excelente Solução para um problema Que não existe mais E os problemas Que estão diante Do seu nariz Para esses Você não tem Competência De resolução Muito bem Chegamos na quarta E última situação Escolhida por mim Que é a mais contemporânea O grande mestre Aqui é Rousseau E Rousseau Desses quatro É o único Que escreve Explicitamente Um livro Sobre educação Que você vai encontrar Com o título De Emílio Ou da educação Nós estamos agora Na chamada Filosofia moderna Tardia A caminho Da filosofia Contemporânea Igual é a ideia Central de Rousseau O grande diferencial Da nossa vida É a liberdade Não é mais a excelência Não é mais o amor Não é mais a alegria Mas é a liberdade Definitivamente Nada temos a ver Com o resto da natureza Portanto Nós nos distanciamos De vez de Aristóteles Ao invés de imitarmos O vento, a maré e o sapo Temos que desconfiar Da natureza Porque ela é muito agressiva Pode nos trazer dano E nós não vivemos Como vive o resto da natureza Por que não? Porque a cada passo Temos 360 graus De alternativas A cada passo Deliberamos e escolhemos A cada passo Decidimos o que fazer Com a nossa vida Coisa que Na natureza Isso não acontece Imagina uma pera Grudada na pera Se ela pudesse decidir Não cair Chovendo hoje Vamos sujar tudo Vamos deixar para cair amanhã E a pera diz Cai hoje Amanhã você vai estar Maduro demais Vai se esborrachar E a pera diz Não quero cair Vão acabar me comendo E essa é a história Da pera que apodreceu Na pera Por decisão própria Você é ridículo Coisa de filósofo Pera quando tem que cair Cai e acabou E você tem toda a razão Eu tenho um filho 27 anos Meu filho Nasceu na França Quando eu estudava lá Meu filho estudou Com os franceses Aqui em São Paulo Depois fez propaganda Em marketing Meu filho trabalha Com marketing esportivo Trabalha numa empresa Que patrocina A equipe paraolímpica brasileira Meu filho mora comigo E ganha muito mais Do que eu O que obviamente Não é muito É impossível Ganhar menos do que eu Você está vendo Aonde eu trabalho E aqui é foda Às vezes eu olho Para o meu filho 27 anos É Situação quase Conjugal Consolidada E eu me pergunto Será que ele não vai sair Daqui algum dia Não? Sabe? Operação desova Eu tenho tantos planos No quarto dele Mas toda vez Que ele vem falar comigo Sobre a vida Ele me diz o contrário Do que eu acho Que finalmente ele vai dizer Puxa pai Como eu sou feliz De morar aqui Com você Meu filho é uma pera Que apodrecerá Na pireira O exemplo de Rousseau Não é o da pera O exemplo de Rousseau É o do gato Gato nasce gato Nasce com instinto de gato E natureza de gato E o que é mais bacana O instinto e a natureza do gato Dão conta da vida do gato Não há nenhuma situação Que o instinto Não tenha resposta Para o gato dar Gato é 100% gato Gato gateia Gato é irritantemente gato Quem tem gato em casa sabe Gato é de uma previsibilidade absoluta O gato não inventa Não cria Não improvisa Não porra nenhuma Gato é gato Para um gato pensar em matar a fome Comendo albiste Porque gato não come albiste Não está previsto Ele morre de fome Mas ele não come albiste Para ele pensar em matar a fome Comer albiste É que valeria você pensar em matar a fome Comendo um criado mudo Eu me refiro ao móvel Do mesmo jeito que pombo não come filé Não está programado para isso Não está previsto Morre de fome Mas não come filé Não arrisca Não inova Não empreende Não porra nenhuma E o que você aprende Que você não é gato nem pombo Viu? Como foi útil eu ter vindo Você aprendeu comigo Eu não sou nem gato E nem pombo E por que não? Porque diferentemente do gato e do pombo A natureza não dá conta da tua vida O instinto é pobre A vida é complicada Você precisa ir além da tua natureza Diz Rousseau Transcender a tua natureza A frase de Rousseau Fetiche que você encontra em para-choque de caminhão É essa A vontade do homem fala ainda Quando a sua natureza se cala Significa o que? Que o instinto não dá conta Mas você pensa Loucubra Delibera Decide Inventa Dá caminho a tua vida Vai além Sabe? Inventa a moda Pense em soluções nunca pensadas Para situações nunca vividas antes Portanto Você não é gato Não é pombo Se tiver com fome Come o albiste fácil Hoje você chama de linhaça Parece que faz bem a saúde Você come também o filé assado Você come o gato Come o pombo Come o buchinho flávio Come o buchinho flávio Come o buchinho flávio Com você não tem tempo ruim Então é claro A sua vida não é igual a do resto da natureza Que Aristóteles nos desculpe Mas o critério que serve para saber se a vida da natureza foi boa Não serve para nós Porque no nosso caso Você comemora mesmo Quando você acerta tendo podido errar Ninguém comemora o peristaltismo Ninguém comemora o inexorável Ninguém comemora o ventar do vento Ninguém comemora a mariar da maré O que você comemora O que te traz felicidade É quando você escolhe Decide e acerta Essa é a nossa felicidade Felicidade que a natureza não sente Porque a felicidade da natureza é outra coisa A nossa felicidade nada tem a ver com a dela Porque a nossa felicidade tem a ver com o sucesso Ante a possibilidade do fracasso Com a escolha acertada Ante a possibilidade de uma escolha equivocada Pois muito bem Funciona desse jeito Qual seria o papel da escola? Dar discernimento para a escolha Criar um laboratório deliberativo Criar um espaço de decisão Solitária e conjunta Afinal de contas A nossa liberdade para escolher a vida Não é só pessoal Mas é também coletiva A isso chamamos ética A inteligência compartilhada A serviço do aperfeiçoamento da convivência A ética é a liberdade que temos coletivamente Para escolher os princípios de convivência Que queremos respeitar Uma sociedade eticamente preparada Tem que ter uma escola Que prepare seus alunos para isso Para o debate, para a argumentação Para levantar a mão Para defender seus princípios Para dizer o que pensa Para participar de um espaço público deliberativo Para escolher no meio de tantas alternativas Aquela que é mais conveniente Para si e para o grupo E depois, claro Respeitar o que foi combinado A ética só tem um problema Toda vez que alguém pretende satisfazer Uma pretensão pessoal Colocando em risco a convivência E a essa iniciativa Denominamos canalha Assim, meu último livro lançado há 15 dias Somos todos canalhas Denuncia essa tentação permanente De agredir princípios de convivência Assinados por todos Em nome da satisfação pessoal Ou de um certo grupo Em nome da obtenção de um prazer ou um gozo Através de uma estratégia Que conscientemente agride a convivência A ética é uma tensão Entre a convivência e a canalice A ética é uma tensão Entre o respeito a princípios de convivência E a satisfação de interesses pessoais Quando os interesses pessoais Coincidem com a melhor convivência A ética não é um problema Não há que falar em ética A ética só existe ante a oposição E a tensão Entre o que pretendemos enquanto sujeitos desejantes E o que devemos respeitar Enquanto agentes de um coletivo maior Do que nós Cabe a escola proporcionar a formação ética No sentido de fazer seus alunos Compreenderem que uma convivência adequada É condição de uma vida boa Porque a nossa vida é uma convivência E que a satisfação pessoal De uma facilitação De um prazer, de um ganho, de um gozo Que agrida a convivência Poderá nos trazer um instante de bem-estar Mas acabará comprometendo toda uma lógica Que se voltará contra nós Em forma de sociedade desajustada Desarmônica, injusta E é claro, legado péssimo Que deixaremos para os que estão por vir Por isso eu costumo dizer aos meus alunos No primeiro dia de aula Falando de vida boa e de escola Que eles devem vir à primeira aula E só a primeira aula é obrigatória Porque na primeira aula eles dirão O que eles querem que aconteça Nós na primeira aula decidiremos Como será o curso Nós na primeira aula escolheremos Os princípios de convivência Que nós iremos respeitar Diga tudo o que você quer Tudo o que já te veio na cabeça Podemos ter aula nu Lá fora No bar O que você quiser Diga É claro Não adotaremos tudo Porque teremos que submeter Ao crivo dos outros Até chegarmos numa espécie de acordo Depois você volta se quiser A maioria volta Quase todo mundo volta E alguns ainda trazem a mãe Na minha aula Professor, eu voltei para casa Contei para minha mãe Como foi a primeira aula Minha mãe não acreditou Trouxe para ela ver Dá para ela entrar? Deixa eu ver a mãe primeiro Dependendo da mãe Eu tenho lugar O que o menino queria mostrar para a mãe? Aquilo que eu prometi E o que eu prometi? Atributos da minha conduta Que são para mim inalienáveis Que eu não abro mão Que a gente chama de valores Porque valem Porque importam Porque me definem Porque são o meu jeito Porque são o meu cartão de visita Permitem a minha identificação E o meu grande valor É essa determinação Para explicar Não tenho vergonha De recorrer a exemplos Palavrão O que for preciso você entender Haverá o que eu chamo de Aguerrimento didático É isso Prometo brilhantismo? Não prometo Porque não tenho Prometo genialidade? Não prometo Porque não tenho Prometo aguerrimento E cada vez que eu me exaltava O menino cutucava a mãe Olha eu falei Eu falei E a pessoa ia Os dois encontraram O que vieram encontrar É bem bacana Quando você Sabe Promete E cumpre os valores Que afirma É o que a gente chama De fidelidade Respeito ao passado Compartilhado Fidelidade Respeito ao que você prometeu Aos valores Que afirma respeitar Aí você costura Relações de confiança Se ao contrário Você for infiel Aos valores Que afirma respeitar Você desperta Desconfiança Desperta um ponto De interrolação Um X Uma incompreensão E aí a convivência Padece Na terceira aula A mãe trouxe a irmã Melhor do que ela ainda E hoje as aulas Aí da ECA As quintas-feiras São assistidas Por em média 60 mil pessoas Na internet É E isso é um resultado Completamente esdrúxulo As aulas são filmadas Por mim mesmo Iniciativa pessoal Jamais institucional Eu mesmo filme Eu mesmo ponho Eu mesmo ponho No site Eu mesmo edito Eu e minha equipe E aí é claro Esses cursos Acabam Sendo assistidos Muito longe daqui Por pessoas interessadas Nesse assunto E por que Que Esse contingente Cresce Simplesmente Porque Eu me limito A cumprir O que eu prometi É modesto Mas é É assim que funciona Uma senhora De uma liga De senhoras religiosas Me ligou Ela é do programa De terceira idade Não sei se aqui Na poli É muito desenvolvido Lá eu abro Um número máximo De vagas Enche de Terceira idade E aí Uma senhora Me ligou E disse O senhor daria Uma palestra Na liga De senhoras religiosas Que eu pertenço Eu sou aluna Da terceira idade Queria tanto Que o senhor fosse Claro que eu vou Professor eu sei Que o senhor é um profissional Mas eu vou cobrar caro Os ingressos O dinheiro vai tudo Para as crianças Com câncer Tudo bem Professor Claro que eu vou Só mais uma coisinha Professor Não é nada pessoal Eu adoro o seu jeito Mas tem umas amigas Mais idosas Do que eu ainda Pensei Nossa Elas vão conseguir chegar Não elas já moram lá Não dá para o senhor Dar uma maneirada Pega leve Não chuta o balde não Elas vão se assustar As meninas Dar uma maneirada Não custa nada Né Eu falei Dá não dona Não dá Sabe por que É o meu jeito Eu me conheço Não posso prometer Eu que eu não vou cumprir É só começar a falar Eu vou fazer do meu jeito Eu respeito os valores Sem precisar pensar Chama hábito moral Na filosofia E chama DNA Da empresa No mundo Das empresas Respeito aos valores Sem precisar pensar Não adianta eu prometer Que eu não vou cumprir E depois Pense Quem vai comprar os ingressos Ah todo mundo que adora O senhor vai bombar O senhor vai ver E as pessoas me conhecem Então lógico Claro que conhecem o senhor Então Então se elas vão comprar o ingresso O que elas esperam de mim? Que eu dê uma aula morna Xoxa Sem graça Sem viços Sem tonos Sem tesão É isso que elas esperam? Não Elas não Então Por que nós vamos traí-las? Avisa aí suas amigas higienizadas Se quiser ajudar as crianças com câncer Vai ser com caralho tudo Eu nunca falei tanto caralho Numa palestra Eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira Indóceis Mas depois do quinto caralho Eu acho que se afeiçoaram Porque já pediram outra palestra Professor Só não pode esquecer do caralho Tem certas coisas difíceis de deixar em casa, dona Os valores da gente Qual é o papel da escola aqui? O papel da escola aqui É um papel de identificação dos valores a respeitar Um papel de participação num grande espaço de debate com familiaridade E com condições emocionais e intelectivas de levantar a mão e dizer o que pensa O papel da escola aqui é formar o cidadão para o debate, para a discussão e para a identificação dos princípios que queremos respeitar Para que participe de uma sociedade capaz de diagnosticar rapidamente que tipo de convivência quer ter Para que possa comunicar rapidamente a todos que princípios todos respeitaremos E que possa participar de instituições capazes de imobilizar toda a iniciativa canalha Antes que ela possa causar dano à convivência É isso que uma escola deveria fazer Você que está me ouvindo desde o começo Deve ter percebido que eu destaquei aqui quatro ideias muito diferentes do papel da escola Uma, de proporcionar a excelência do aluno A outra, de proporcionar ao aluno o discernimento para a entrega da própria vida à alegria do outro O terceiro, de busca da alegria Da potência de agir Do distanciamento da morte Do conhecimento de si mesmo Emocional e afetivo E a quarta A liberdade para decidir com inteligência a vida que quer viver E a convivência que quer conviver E depois, é claro, o respeito aos princípios assumidos Pessoalmente, enquanto princípios morais Coletivamente, enquanto princípios étnicos Qual dos quatro tem razão? Certamente os quatro Porque no final das contas, os quatro querem que a escola Prepare o seu aluno para uma vida feliz E para uma convivência feliz E eu não tenho medo de errar Uma convivência feliz Ela é feita de instantes que você gostaria que se repetisse Submeta a sua vida a essa pergunta Submeta a sua vida a esse crivo Será que eu gostaria que esse instante se repetisse algum dia? Será que eu gostaria que esse instante demorasse um pouco mais para acabar? Se a resposta for afirmativa Esse instante é um instante de vida boa e de felicidade Se a escola não prepara para uma vida feliz Não sei para que haverá de preparar No que me diz respeito Não era outra expectativa para esse encontro aqui na Poli Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido Que pelo menos por um segundo não tenha se dado conta De uma reflexão sobre a vida boa e o papel da escola Durante mais de uma hora e meia Que pelo menos tenha rido e desfrutado Tenha pensado em coisas que não teria pensado Se eu não tivesse vindo E se alguma dessas coisas aconteceu Talvez você tenha pensado em trazer a mãe Ou um filho Ou então me mostrar na internet E aí nesse segundo admita Reconheça Você foi feliz E se eu vim até aqui A expectativa era só essa Uma única meta a bater Proporcionar a Politécnicos Cuja existência eu ignorava até agora Com risa do segundo de felicidade Tomara eu tenha conseguido Muito obrigado pela sua atenção E até a próxima Aplausos Aplausos Aplausos